No universo de Boku no Hero, grande parte da população possui poderes chamados de individualidades, que podem ser desde algo inofensivo até habilidades capazes de causar catástrofe. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer as 10 habilidades mais poderosas de Boku no Hero ranqueadas da, entre aspas, mais fraca até a mais forte, porque aqui só tem poder apelão. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer as 10 individualidades mais poderosas de Boku no Hero. Esse aqui é um outro vídeo falando de individualidades, e se você ainda não assistiu o primeiro que é falando sobre poderes de Boku no Hero que poderiam ser frutas ou Akuma no Mi em One Piece, a gente já tem esse vídeo aqui no canal. Eu vou deixar ele na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Em décimo lugar nós temos o Buraco Negro. O Buraco Negro é uma individualidade da 13, e a permite criar pequenos buracos negros através dos seus dedos. Os buracos negros sugam e desintegram qualquer matéria no nível atômico, bem como certas formas de energia como a luz. Em combate, ele pode utilizar essa habilidade para evitar que o inimigo escape do seu alcance, sugando-o para si mesmo. 13 usa essa individualidade principalmente para remover destroços causados por desastres naturais durante missões de resgate. Como todo material absorvido é reduzido a átomos, não há necessidade de descartá-lo mais tarde, o que acelera o processo de limpeza. Dessa forma, 13 não é muito experiente em utilizar o Buraco Negro para fins de combate, apesar da força da sua individualidade. Devido a sua natureza, o Buraco Negro é altamente volátil e perigoso, tendo muito potencial para matar seres vivos ou causar grandes danos colaterais ao ambiente do usuário, isso se não for regulamentado adequadamente. Essa habilidade não tem uma fraqueza aparente, a não ser o poder de sugar qualquer coisa e poder afetar os seus inimigos. Mas como ela não tem essa fraqueza, o seu usuário tem, e se ele for atacado, ele vai ser ferido, e essa individualidade não vai poder fazer nada sobre isso. Então uma forma de vencer esse poder ou individualidade é atacar o seu usuário, por isso ela fica em último nessa lista aqui. Em 9 lugar nós temos a Lavagem Cerebral. A individualidade de Shinsou permite que ele coloque seu alvo em um estado em que é forçado a obedecer todos os seus comandos. Para ativar o seu poder, ele só precisa que o alvo responda verbalmente a algo que ele diga. A Lavagem Cerebral precisa ser voluntariamente ativada por Shinsou, que pode manter conversas normais com outras pessoas sem fazer Lavagem Cerebral. É mostrado que ele pode ter mais de uma pessoa sobre o seu controle ao mesmo tempo, mas ele só pode ativar seu poder em uma pessoa de cada vez, já que a Lavagem Cerebral em vários alvos simultaneamente está além das capacidades de Shinsou. Ele também precisa se concentrar em seu alvo desejado para ativar sua individualidade. Ao fazer uma Lavagem Cerebral em seu oponente, o Shinsou pode fazê-los obedecer a qualquer ordem que ele lhes dê, o que significa que ele pode comandá-los a fazer algo que os faria perder a luta. Por exemplo, durante as finais do Festival dos Esportes, Shinsou fez Lavagem Cerebral em Midoriya, e ordenou que ele viesse a sair dos limites da arena. Além disso, sem receber ordens de Shinsou, a vítima permanece completamente imóvel, dando-lhe a oportunidade de atacá-la ou contê-la. Algum tempo antes do arco do treinamento de conjunto, o Shinsou recebeu um novo equipamento, suas cordas vocais artificiais, um dispositivo semelhante a uma máscara que permite a Shinsou alterar o tom da sua voz através de mecanismos eletrônicos. Através desse item, ele pode facilmente enganar os seus oponentes fingindo ser outra pessoa através da mímica vocal. Como fraqueza, o efeito da lavagem cerebral exige que o alvo responda. Portanto, enquanto o alvo permanecer em silêncio, essa individualidade não terá efeito nenhum sobre ele. Mas se a pessoa ainda assim for pega por essa lavagem cerebral, ela pode ser acordada por um terceiro, que ao mexer ou tocar no seu corpo e fazer algum tipo de força, vai acordar a pessoa dessa lavagem cerebral. E uma terceira fraqueza é o próprio usuário. Se alguém ataca o corpo do usuário, sua individualidade não vai ter efeito sobre essa pessoa e, consequentemente, o dono dela vai ser derrotado. E por isso, o Shinsou está aqui em nono lugar nessa lista. Em oitavo lugar, nós temos Overhaul. Overhaul ou reversão dá a Kai Shizaki a capacidade de desmontar e remontar a matéria com suas próprias mãos. Uma vez que Kai desmonta um alvo, ele tem a opção de deixá-lo destruído, restaurar a sua forma original ou moldá-lo em algo novo. Esse processo acontece instantaneamente e é eficaz em seres vivos e não vivos. Shizaki só precisa de um dedo para fazer contato com o alvo para que sua individualidade seja ativada. Uma escolha de se Overhaul deve afetar apenas uma parte selecionada do seu alvo ou sua totalidade, sendo deixada apenas aos desejos do seu usuário. Shizaki é capaz de desconstruir a matéria e reconstruí-la em formas favoráveis a si mesmo. E hostizar os seus inimigos. Ao ativar o Overhaul em uma área inteira, as fases de desconstrução e reconstrução acontecem extremamente rápidas. Shizaki é capaz de formar buracos, paredes, espinhos e plataformas em qualquer lugar ao seu redor a partir de um único ponto. Ele pode recombinar dois objetos ou seres diferentes em uma única entidade que possui componentes de ambos os assuntos, incluindo peculiaridades. Ele faz isso segurando os dois elementos que deseja mesclar com cada mão separada. É possível que uma entidade combinada também se transforme ainda mais, desde que ele funda com mais objetos adicionais. Quando Shizaki decide utilizar o Overhaul em uma pessoa, ele pode curar quaisquer ferimentos ou doenças que ela já teve, reconstruindo-o para um estado biologicamente perfeito. Isso concede a ele a maneira de curar as feridas dele e de seus aliados durante uma batalha, embora ele tenha notado que a fase de desconstrução é muito dolorosa. O Overhaul pode ser restringido se o usuário se tornar incapaz de utilizar os seus braços. Depois que Aksu Hiro e Shigaraki destruíram seus braços, que também são seus fatores de individualidade, ele não pode mais ativar sua individualidade. Para poder utilizar o Overhaul, ele precisa tocar fisicamente em algo, e isso torna essa individualidade inútil no ar ou onde ele não possa tocar. E se o usuário não tiver mais os seus braços, ele não tem mais individualidade. A gente pode até pensar assim. Em sétimo lugar, nós temos o Decaimento. O Decaimento permite a Shigaraki destruir qualquer coisa ou qualquer pessoa que as suas mãos toquem, fazendo com que se desfaça em pó. Seja algo orgânico ou não, o Decaimento funcionará sem falhas. Como tal, essa individualidade é extremamente letal contra os seres vivos, tendo sua carne apodrecida se for atingida por ele. A velocidade de desintegração se desenvolveu de lenta a quase imediata, eventualmente se espalhando por todo o corpo se a vítima não amputar a parte do corpo em decomposição. Depois de um treinamento vigoroso através de várias semanas de combate contra o Gigantomachia, chegará a que melhorou muito a força da sua individualidade. O Decaimento funciona quase que instantaneamente agora, em vez de levar vários segundos antes que um alvo se desfaça em pó e continue a evoluir em ambientes de alto estresse. Usando as mãos, tudo o que ele toca é afetado pela propagação de Decaimento, cuja função funciona de forma solipsista, onde qualquer coisa ou qualquer pessoa ligada ao que está tocando sofre os seus efeitos. Mesmo com a mão esquerda parcialmente destruída, chegará a que foi capaz de decair parte do dedo indicador direito do redestro, usando apenas os dois dedos restantes da sua mão esquerda, embora o processo fosse muito mais lento e fraco em comparação com quando ele utiliza todos os cinco dedos. No final da luta contra o redestro, Tomura cresceu novamente, e seu decaimento agora é forte o suficiente para reduzir quase meia cidade a uma nuvem de cinzas. Depois que a individualidade do Alphoran foi cirurgicamente enxertada no corpo de Tomura, o decaimento se tornou ainda mais forte do que antes. Sua velocidade e alcance de efeito aumentaram drasticamente, e agora não só era capaz de se espalhar o decaimento ao toque, mas simplesmente colocando a mão no chão. Tomura foi capaz de destruir o Hospital Geral de Jaco enquanto decompunha tudo dentro, antes de se espalhar para a cidade vizinha. Em sexto lugar nós temos a permeação. A permeação concede a capacidade do usuário de deixar o seu corpo intangível, e assim ultrapassar ou transpassar qualquer matéria física. Seu usuário, Mirio Togata, pode optar por fazer parte do seu corpo se tornar intangível ou todo ele. Ele permite que Mirio passe através dos objetos sólidos e evite sem esforço os ataques recebidos. Se Mirio ativar totalmente a sua permeação, não apenas a sua roupa normal cairá, mas a gravidade também arrastará a massa do seu corpo pelo chão. Se ele desativar sua individualidade enquanto está atravessando o solo ou qualquer outro objeto sólido, o Mirio é instantaneamente repelido pela superfície devido a sua própria massa corporal, sem capaz de se sobrepor a qualquer outra massa pré-existente. Graças ao seu treinamento rigoroso, Mirio conseguiu dominar o transporte instantâneo através da propriedade repelente da sua individualidade, sendo capaz de ajustar a direção e o posicionamento do seu corpo em queda para controlar a trajetória da sua ejeção, além de usar a previsão baseada em experiência para ressurgir próximo aos seus alvos, permitindo que ele os acerte de qualquer ângulo. Para um observador externo, Mirio dá a ilusão de que ele está de alguma forma se teletransportando por causa do seu aparente desaparecimento e reaparecimento em vários pontos, o que acontece quase que imediatamente. De acordo com o pai de Mirio, a permeação pode levar a resultados fatais para o usuário se manuseá-la de maneira incorreta, sendo uma individualidade muito difícil de se controlar. Embora Mirio possa tornar diferentes partes do seu corpo intangíveis, etapas específicas precisam ser tomadas para que ele se mova através das paredes e superfícies sem que ele caia no chão, com cada passo exigindo grande concentração, embora seu extenso treinamento tenha tornado esses processos muito mais fáceis para ele. Os sentidos de Mirio são negados a usar essa individualidade, pois os elementos necessários para que elas funcionem, que a luz, oxigênio, som e etc., não conseguem atingir o seu corpo. Ele também revela que a única sensação que sente é cair. Essa habilidade fica nessa posição porque a intangibilidade do Mirio pode ser utilizada como contramedida contra várias outras habilidades que eu já citei nesse vídeo, e por isso ela fica na frente dessas outras habilidades. Bom, eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar tão grande, por isso eu vou quebrar ele em duas partes, e a próxima parte eu vou gostar ainda nessa semana aqui no canal. Então a gente para aqui na sexta posição, e no próximo vídeo a gente vê da quinta até a primeira posição como habilidades ou quirks mais fortes de Bokonohir. Se você curtiu esse vídeo até aqui, ou tem uma opinião a comentar, primeiro já deixe seu comentário aqui embaixo, nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Se tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a segunda parte eu vou postar ainda nessa semana aqui no canal, e dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, já pode estar aqui na tela final desse vídeo, assim como um outro vídeo que eu acredito que você vai gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!